Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, finalmente eu vim aqui pra falar dessas lentes. Eu vim mostrar pra vocês as cores que eu tenho. Eu ganhei três lentes da Paraná Lentes e elas têm três cores diferentes. E além das lentes serem coloridas, elas também têm grau. No caso eu tenho miopia, que é 2,5 e 2,25. Então caso você queira ter um olho colorido e também queira enxergar, é possível. A Paraná Lentes é o maior site de vendas de lentes de contato do mundo. Ela trabalha com várias marcas e vários tipos de lente. Então tem uma variedade imensa lá no site deles. E eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo no box de informações pra vocês, tá bom? Então chega de enrolação e vamos lá. E ó, vai até o final do vídeo que tem cupom de desconto, hein? Essa lente linda e maravilhosa é a Hidrocor Ocre. Essa segunda é a Hidrocor Âmbar. Ela é bem parecida com a Ocre. A diferença é que uma é mais esverdeada e a outra é mais pro mel. E por último, mas não menos importante, tem essa que é meio azulada, que é a Hidrocor Grafite. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso você queira comprar a lente da Paraná Lentes com 10% de desconto, é só você usar o cupom PRETAARAUJO05, que é referente ao mês 5. O site deles e todas as informações, inclusive o código, estarão aqui embaixo no box de informações pra vocês, pra facilitar a vida de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra eu saber se você gostou. E caso você tenha sugestões de vídeos referentes às lentes, colocando, tirando ou tirando outras dúvidas, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler e a gente conversa, tá bom? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!